Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que o vídeo de hoje eu trouxe algumas fragrâncias perfeitas para o nosso ano novo. É Réveillon? É festa? É champanhe? É alegria? É energia positiva, né, gente, que nós queremos passar? Pois é, até coloquei um verde, olha, que eu acho que esse Réveillon, esse ano novo, eu vou passar de verde, de esperança mesmo, tá? Porque é o que nós estamos precisando para o momento, fé e esperança, né, gente? Porque é que 2021 seja tudo muito diferente, né, que essa pandemia passe, que essa vacina venha logo, dê imunidade para todos nós e que todos sejam felizes para sempre. Então, eu acho que eu vou passar de verde mesmo, tá? Bora lá que eu selecionei algumas fragrâncias nacionais perfeitas para serem usadas no ano novo. Uma delas é da Jequiti, gente, tem tudo a ver, tudo a ver mesmo, ela é bem festiva. É o Eliana Turmalina, essa fragrância aqui, eu fiz resenha... Aliás, gente, olha só, prestem atenção, para você que está chegando agora, não sei, Fê, eu quero saber mais um pouco dessa fragrância aí que está na sua mão. Vai lá, se inscreve no meu canal, faz aquela maratona de vídeos que vocês vão ficar... Vocês vão ficar sabendo de tudo, tudinho que acontece aqui, tá? Que eu tenho resenha de todas essas fragrâncias aqui no canal. Esse perfume aqui é aquele que eu falo que lembra o Good Girl, só que o Good Girl na versão Summer, numa versão bem, assim, verão, isso mesmo. Então, o Eliana Turmalina, ele é maravilhoso, uma opção deliciosa para poder ser usada no ano novo, gente. Sério mesmo, sente daí, sente daí que eu sinto daqui. Olha, sensacional, sensacional, e você vai fazer muito bonito, tá? Muito bonito mesmo com Eliana Turmalina. Ai, cheirinho já ficou aqui. Agora, um outro também que eu lembro, né? É champanhe, é espumante, essas coisas assim mais festivas, né? Vamos lá, que a Natura tem um bem assim, bem desse jeito mesmo. É o humor de salto alto, gente. Ele é uma delícia, ele tem nota de espumante de verdade, tá? Você sente essa alegria, essa energia positiva que ele te traz. E também tem tudo a ver com festas, né? Com felicidade, com harmonia. Ai, gente, aquela hora que a gente fala, feliz ano novo, sabe? Feliz ano novo, é com esse daqui na mão. É tipo com esse daqui na mão. Então, é... Humor de salto alto está entre os meus 10 nacionais maravilhosos para o Réveillon. Outra fragrância é da Casa O Boticário. Gente, eu amo esse perfume, amo, amo, amo. Esses dias eu tava com uma saudade tão grande de usar que eu exagerei até. É o Glamour Just Shine. Olha que lindo, não tem? Não é a cara, não é a cara do ano novo? Ele é lindo, ele é reluzente, ele é iluminado. Ele, ao mesmo tempo, tem um frescor de saída sensacional, tá? Sensacional. E eu amo, eu de fato amo essa fragrância, gente. Eu tô com o ventilador ali levando o meu perfume, por isso que eu dou mais de uma borrifada aqui pra poder sentir com vocês. Muito, muito, muito bom. Então, pra você que está na dúvida de qual perfume usar e já tem o Just Shine aí na sua casa, pega, vai com ele que você vai fazer lindamente, tá? Linda, maravilhosa, iluminada, reluzente, que nem essa fragrância aqui. O frasco, né? Eita, que é bonito, pô, demais. Outro perfume, gente, da Jiquiti, da Jiquiti também, é o Juliana Paz Glam. Essa fragrância aqui, ela lembra muito o Lady Million de Paco Rabanne, tá? Só que eu acho, eu acho não, ele tem um toque a mais de dulçor, porque eu sinto pralinê nessa fragrância. E o perfume Lady Million de Paco Rabanne não tem esse DNA bem, assim, tem o mel, né? Tem o mel, mas ele não é tão docinho quanto o Juliana Paz Glam. Então, ele é maravilhoso, também é perfeito para essa data festiva de ano novo. Vocês já repararam que os frascos são bem radiantes, são bem com essa vibe mesmo? Olha, um rosê, um frasco rosê, lindo, maravilhoso, bem festivo, bem alegre, bem de bem com a vida, né? Outro que eu super mega indico é esta taça. Olha só, gente, prestem atenção. Vê se não é a cara do ano novo. Fazer um brinde. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um tintim? Você tem aí do outro lado essa tacinha? Então, vamos fazer um tintim. Um brinde. Feliz ano novo, filha. Que o seu ano seja repleto de amor, de paz, de esperança, de fé e muita saúde, né? Principalmente muita saúde na sua vida. Gente, essa fragrância é tudo de bom. Spot for her, da Rino D. Esse perfume é o verão. Ele tem a cara do verão porque ele é floral, frutado, doce ao mesmo tempo. E ele lembra um drink, um drink bem feito, um drink de laranja com frutas vermelhas, sabe? Muito maravilhoso, muito. Olha, sentiu daí? Muito gostoso, hein? Ele é a cara do ano novo. Então, olha só, um feliz ano novo pra vocês aí do outro lado. E esse daqui realmente é muito bom, tá? Tem resenha dele aí, completíssima, detalhadíssima no canal dele. É, outra fragrância também que eu acho ideal, perfeita para o nosso réveillon é o Instance da Eudora. Gente, esse perfume, ele é doce. E quando eu borrifo, eu sinto de imediato um cheiro de abacaxi em calda. Pois é. Que me lembra festas. Me lembra aquele abacaxi suculento, gostoso, que a gente coloca pra poder enfeitar na mesa. Não tem aquela mesa que a gente faz pra ceia do ano novo, do réveillon, que a gente coloca aquele abacaxi bem lindo, maravilhoso, e ele tá ali doce, tá ali suculento. Muito bom, muito bom mesmo. Então, pega, vai de Instance, que você vai fazer muito bonito. Eu não sei nem quantas fragrâncias eu selecionei aqui, gente. Desculpa aí, tá, se passar de dez. Eu não sei, não sei de verdade, eu me perdi aqui nas contas. Outra fragrância, eu falei do humor de salto alto, mas nós temos um outro humor que também faz tudo, tudo, tudo a ver com o ano novo. Que é o Dose de Humor. Eita que esse é bom demais. Ele é floral, bem frutado, ele é frutado por frutas vermelhas, tá? É isso que vocês irão sentir aí do outro lado. Ele me lembra até um pouco do La Vie a Belle, o Intense Man, aquele lançamento, tá? É o Intense Man mesmo, não é o La Vie a Belle tradicional, nada disso não. Porque eu sinto muito a framboesa, e aqui nessa fragrância, eu também sinto muito a framboesa. Então, esse perfume só não é atalcado. O La Vie a Belle, o Intense Man, ele tem um toque bem atalcado, ok? Esse daqui não. Ele é floral, frutado mesmo, e esse cheirinho de framboesa bem evidente. Hum! Delicioso, delicioso. Então, esse daqui vai fazer tudo muito bonito aí, pro seu ano novo também, tá? Outra fragrância, que eu acho ele um perfume assim, radiante. Ele é um perfume que traz uma alegria a mais, né? Porque ele é versátil também, ele é um perfume ultra mega versátil, solar. Você usa de dia, de tarde, de noite, em qualquer momento, em qualquer estação do ano. E ele está ultra mega indicado aqui pra vocês no canal. Tem resenha dele. Bora lá, Fê, conta aí pra gente qual que é, filho, que você já falou. Bom demais! É o Incandescenta Enjoy, da Avon. A bolinha laranja. A bolinha solar, né, gente? Eita, que esse é muito bom, de verdade. Ele é refrescante. Ele tem uma floralidade, ao mesmo tempo, intensa. Ele tem a nota de langue, que deixa ele um pouco mais adocicado. Adocicado, gardenia, sabe? Eu sinto que ele seja um perfume floral. É um tanto... Quando eu borrifo na minha pele, eu sinto de imediato, de já, de pá, assim, aquele cheiro de tangerina. Isso, tangerina mesmo. Depois ele seca na pele e vai para o lado floral mais cremosinho da gardenia. Gente, sensacional. Eu amei porque ele consegue ser tudo ao mesmo tempo. Ele consegue ter o frescor, ele consegue ter a cremosidade, ele consegue ter essa luminosidade. Ele é muito radiante. Ele é perfeito, perfeito, tá? Outra fragrância é o Aurora. Aurora é da Avatin, gente. É um perfume floral frutado. Ele tem bastante a nota de ruibarbo. Só que esse ruibarbo que está nessa fragrância não é aquele verde, não é aquele ruibarbo que carrega uma acidez. Não. Ele é um frutado doce. Isso mesmo. É um ruibarbo doce. Tá pronto. É isso. Exatamente isso que ele me passa, tá? Vamos burifar. Também tem tudo a ver com ano novo, vida nova. E ele é verde, né, gente? Um verde de esperança. Um verde de tudo de bom aí para você na sua vida. Maravilhoso. Eu amo esse Aurora da Avatin, tá? Ele fixa muito bem, projeta muito bem. Fê como é que é? Tem resenha no canal? Tem resenha no canal? Sim, sim, sim. Agora, próxima e última fragrância que eu vou mostrar para vocês aqui dos meus nacionais. É o Eldora Kiosmi Rosé. Esse não pode ficar de fora porque eu também sinto que ele tem um lado, me lembra o cheiro de champanhe, de espumante, sabe? Espumante gostoso de pêssego. Sim, eu sinto uma nota, uma flor de pêssego evidente nessa fragrância que me lembra essa nota de espumante, tá? Não que seja frutado pelo pêssego. Não. Ai, que delícia, gente. Tudo a ver. Sentiu daí do outro lado, filha? Tudo, mas tudo, tudo, tudo a ver mesmo com ano novo, com Réveillon, com fogos de artifício. Com alegria, né? Com festividade. Eita, que é bom demais. Alegria, felicidade, festas, né? Então, o Eldora Kiosmi Rosé, ele entra nos meus melhores perfumes selecionados nacionais para o ano novo. Sim, claro, com certeza. Agora, me fala aí, gente. Já selecionou? Já, já, já colocou aí o seu perfuminho que você vai usar no ano novo? Já sabe qual é? Conta pra mim nos comentários. Conta aí pra mim que eu quero saber de tudo. Olha a pessoa curiosa. Eita! Eita que a pessoa é curiosa mesmo, gente. Quero saber, sim, o perfume que vocês estão planejando usar no ano novo. É, por que não? Por que não, né? Eu estou contando aqui alguns dos meus perfumes. Depois eu vou, assim, eu não sei ainda qual perfume eu vou usar, tá, gente? No ano novo, porque diante tanta fragrância, depois, depois ficam aí na expectativa que vocês irão saber, né? Quem me acompanha lá no Instagram. A pessoa que fala, a pessoa bate papo, a pessoa conversa. Então é isso. Olha só, meu povo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau! 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 Tchau!